Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, tô aqui no moinho em funcionamento, gente do céu. Você vai ver coisa aqui que você nunca viu na sua vida. Pessoal, vamos junto aqui. Aqui é São Domingos do Sul, do Grande Sul, tá? Aqui funciona o moinho? Isso, Fredemilho e São Domingos. Fredemilho e São Domingos. Funciona há quantos anos? Desde 2000 que a gente começou. Desde 2000 que vocês começaram aqui. Vocês compraram um moinho. De qual família que era? Família Gato. Família Gato. O que construiu? Quem construiu foi quatro sócios. Até o padre construiu, o João Ben-Vilho, que era sócio. Olha só, pessoal, são de quatro andares, olha só. Tem um porão embaixo. Pessoal, a gente vai caminhar por tudo aqui, tá? Esse que tá falando comigo aqui, o Everton, ele tá meio sujo da poeira aqui dele, falou que não quer aparecer. Mas que bom que ele autorizou nós de mostrar aqui, gente. A gente vai divulgar até vocês terem a farinha de vocês, da marca, né? Que é feito aqui ainda, né? Já vou mostrar aqui. Posso mostrar aqui? Olha só. Pessoal, você compra aí nos mercados. É da região, não é Brasil inteiro, né? Ó, pessoal. Farinha de milho São Domingos, tá? É moído com pedra ainda, gente. É moído com pedra ainda. Essa marca aqui. Ó, moído a pedra. Olha só, pessoal. E aí você fala que viu aqui no JJ, tá? Nós estamos ajudando eles a divulgar. Vamos aqui, pessoal. Esse espaço que nós mostramos aqui, o que é, Everton? Aqui é onde se embala a farinha. Ah, aqui é um lugar que é embalado. Olha só, gente. Aqui é um embalado. Ah, tem uma máquina e tal. Olha só. E ele sempre funcionou desde antigamente a... A luz? Desde o começo? Isso, isso. Sempre foi a luz. Uma vez era de trigo, né? Daí a gente transformou de milho. Ah, ele fazia só farinha de trigo. Tá bom. Isso aqui é uma máquina que embala. Então vamos junto aqui. Olha só, pessoal. Esse espaço aqui, o que é, Everton? Aqui é só depósito. 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 Ó, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui é tradicional nos moinhos? Essa é a Santa das Rodas, Santa Catarina. Santa Catarina é a Santa das Rodas, é a protetora dos moinheiros. Isso. O pessoal antigamente falava. Então todo moinho antigo que se preze tem a fotografia da santa. Aqui o que é? Cilindro. 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 Tá, o processo que... Onde que começa? É tudo aqui? Isso. Tudo aqui? Isso. Tem a pedra. Olha só, gente. Aqui essa pedra... É uma pedra antiga, é isso? Isso. Olha só, gente. Essa pedra aqui provavelmente foi quebrada a ponteira antigamente, tá? Olha só. Essa pedra aqui possivelmente ela tá aqui desde o começo, né? Nós quebramos outra, nós compramos outra. Maior, né? Para produzir mais. Ah, tá. Olha só. Isso aqui é de madeira. Olha só. Eu queria mostrar aqui, é só pegar aqui, essa aqui Olha aqui gente, olha Olha só, ela é diferente, tá? Ela dá vontade de comer a farinha mesmo Gente, isso aqui pra fazer uma coleta, meu Deus do céu Aqui ele tem um detalhe, o milho ele não é nó inteiro, né? Não, ele é canjicado, ele é germinado O que que é canjicado? O milho é tirado, o miolo e a casca Aqui Olha só gente O canjicado é tirar a parte branca, né? Isso, o miolo e a casca E a parte branca é feito o que? A parte branca é dada para animais Faz ração, né? Faz ração Olha só, a parte branca a gente é para fazer ração O canjicado é tirar o miolo do milho, né? É isso, né? Tá Aqui o que que é? Isso aqui é a canjiqueira Canjiqueira Hummm, eu tô vendo o seguinte Ele tira, olha pessoal Esse aqui é uma canjica Olha pessoal, isso aqui que faz a canjica Detalhe que ela tirou o cabelinho É isso, né? É cabelo que chama? Não, o cabelo É isso O meio do milho O meio do milho, né? O meio do milho O germe O germe Ah, você chama de germe? Hummm Aqui tá uma canjica Bah, essa canjica é diferente Não é? É milho que deve a gente tomar Hummm E aqui o que que é? Esse aqui é o cilindro Que depois da pedra passa aqui no cilindro Pra dar, tipo, a grossura certa, né? E depois é passada no planchice Depois é embalado Olha só Ela é passada aqui, ó E a farinha na pedra Hummm, a farinha passou na pedra lá Isso, isso, isso Aí ela vem aqui Nesse aqui Que é o raiado grosso Passa uma vez aqui a farinha Aí ela sobe de novo E vai pra cá Acho lá o que tá Ele aí é moído com cilindro raiado liso, ó Esse aqui é o mais fininho Da idade, tipo Pra ficar na medida média, né? Olha só E tem uma capacidade por dia, né? Vocês tem uma capacidade limitada, né? Tipo, quantos por dia faz? Quantos quilos de fubá? Dá pra fazer três adições Quase quatro toneladas por dia Pra cá, o que que é? Ali é só depósito Depósito, olha só, pessoal Detalhe que as construção antiga, pessoal Olha só Ela tem um pé direito Olha a altura Quase cinco metros, né? Quase cinco metros é a altura Hoje praticamente não tem Podemos ir? Beleza Pessoal, vamos subir na escada aqui Então Se são quatro andares de moinho Nós temos mais Dois pra cima? Dois pra cima Olha só Olha só Olha só Pá Esse aqui o que que é? Isso aqui era uma máquina Nós ocupávamos pra limpar o milho Tipo, nós pegávamos o milho do auxílio De volta, né? Tem que limpar ele Antes do que eu ir de casa Tirar as impurezas Tirar as impurezas Tirar as impurezas Olha aqui, gente Olha só Lá o que que é? Uma caixa Uma caixa Pessoal, tá aberto Esses aqui o que que é? Era um elevador Antigo Elevador Elevador? É Passar o produto, beleza? Isso Pessoal, fica aí até o final aqui Olha aqui, ó A altura aqui Pessoal, aqui tá a cidade de São Domingos do Sul No Rio Grande do Sul Olha só Essa caixa grande aqui, o que que é? Reservatório de Canjica Reservatório de Canjica Reservatório de Canjica Hummm Olha só Cheio, hein? Olha aqui, gente, olha Que show de bola, hein? Olha aqui uns equipamentos antigos ainda, ó De madeira Vamos aqui Esse aqui seria reservatório também? Esse aqui é reservatório de milho De milho E esse? Esse aqui é de farinha Farinha Hummm Essa aqui tá pronta pra embalar? Praticamente Passa mais uma vez no cilindro liso Paiado liso Hummm Coisa peneirada e embalada Gente, deixa eu só Essa farinha é diferente Olha só Tem um caracol aqui Ah, tá, esse aqui não Ah, é um caracol dos É isso Ah, já era aqui Uhum Aí é o O resíduo Ah, o resíduo Quando passa pra canjiqueira Aham Esse aqui é o germe Esse aqui é o germe pra porco O pessoal antigamente dava muito pra porco, né? O germe, né? O pessoal fala que engorda muito porco o germe É a parte branca, né? O miolo ali, né? Isso Hummm Olha só E aqui, pessoal, olha só Ó, tem mais um andar pra cima aqui, ó Que show de bola, hein? Olha só Pessoal, detalhe, hein? Aqui, ó Umas madeiras encaixadas, ó Pá Olha só 76 anos tem Olha aqui, ó Olha o encaixe Caraca, olha Pá Gente do céu Madeira encaixada Madeira Madeira encaixada Olha aqui Que show de bola Madeira Aqui, sobe aqui, né? Madeira feita manual, né? Isso Madeira de pinheiro de copo Antigamente Puro cérebro Aham Olha só, gente, ó Encaixadinho, ó Que coisa, hein? E aqui, pessoal E aqui, pessoal, nós chegamos no quarto degrau Como é que é? Quarto andar Você vê que o milho, ele Ele sai lá do primeiro e vem aqui, né? Olha só Pá, olha aqui Como você chama isso aqui? Polia Polias de madeira, gente Olha aí Se quisesse fazer mais um andar pra cima ainda dava, ó Olha aqui Pessoal, sem prego, ó Olha o detalhe Que relíquia, hein? Pô, parabéns pra vocês, viu? Por preservar isso aqui Que show de bola Qualquer um teria demolido e feito Feito diferente, ó Olha só, gente Que show de bola Aqui o elevador, ó, gente, ó Que show de bola Não, gente, é muito show de bola Muito legal isso aqui Olha aqui, ó, gente Ela vai lá em cima Lá no quinto andar Gente, que show de bola Deixa eu mostrar aqui Claro que aqui vai ter pó, né? Olha aqui, mãe Pessoal, fica aí que eu vou filmar Lá embaixo Eu vou atravessar a rua lá do outro lado E vou filmar mostrando pra vocês Tá bom? Ó, pessoal, assim, tô fazendo uma filmagem rápida, né? Tem alguma coisa lá abandonada De roda e tal, mas é normal Tá muito bem preservado, gente Show de bola Ô, Everton Ô, Everton, eu vou descer lá E daí eu vou filmar lá embaixo, tá? Olha só, pessoal Quero agradecer aqui a família O Everton Que deixou nós filmar aqui e mostrar Pra gente divulgar isso aqui Ó, procura Eu vou passar aqui embaixo Vou descendo aqui Pessoal, e vou mostrar pra vocês É... Compartilhar com vocês O nome desse fubá, né? Pra vocês procurar aí no mercado Porque é uma coisa muito boa Ô, tudo bem? Tudo certo? Pra comprar um pouco de farinha Ah, o senhor quer comprar farinha? O homem tá lá em cima Tá lá em cima? Tudo bem? Prazer em conhecê-lo Eu tô filmando aqui Tô mostrando aqui, ó Beleza? Olha só, pessoal Aqui, é esse aqui, ó São Domingos, tá? Aqui tem um contato, tá? Deixa eu ver aqui Tira um print aí, pessoal Só pra você procurar o contato deles Deixa eu ver aqui Aqui, ó Tem um telefone aqui, ó Tira um print aí pra vocês Se você quiser encomendar Quiser comprar pra revender Olha só, gente Que show de bola Vamos sair daqui E eu vou... Gente, o detalhe é o seguinte Como eu falei pra vocês, ó Cinco metros de altura aqui O pé direito, ó Olha só Pessoal, você fica aí no vídeo Que eu vou filmar um pouco da estrada Aqui, nós estamos em São Domingo No Rio Grande do Sul Aí a gente vai filmar um pouco da... Um pouco da estrada Um pouco das nossas andanças aqui Tá? A gente fixa... Fixa a nossa câmera no carro E aí você... Você vai acompanhando conosco aí Um pouco das nossas andanças Tá bom, minha gente? São Domingos do Sul No Rio Grande do Sul Moinho São Domingos Há 76 anos em funcionamento Ele teve, gente Olha que bonitão que ele é Tem um andar embaixo Que é o porão Segundo, terceiro e quarto Gente do céu Você veja bem Quanto que um moinho desse Não... Não ajudou no desenvolvimento Desse lugar Ajudou a sustentar pessoas Gente... Realmente é um... Um presente pra vocês do canal A gente compartilhar um pouco Dessa nossa andança Por aqui hoje Estamos muito... Muito felizes de poder Compartilhar com vocês Pessoal do canal Olha só Tudo isso aqui Tá bom, minha gente? Olha só Vamos por aqui Agradeço ao Leandro E a família aqui Que deixou a gente filmar aqui Poder compartilhar com vocês Um pouco desse negócio aqui Que é muito lindo Olha só Que show de bola Pessoal Pessoal agora Fique com um pouco da nossa estrada aqui Vamos junto Olá, tudo bem? Fala pessoal Então começamos no... No vídeo... No vídeo... Começamos o vídeo no Moinho São Domingos Né? Estamos indo aqui Gente... Paraí pra frente Dia ainda Um lindo dia Ô minha gente Que alegria ter vocês aqui nesse vídeo É... Se você não conhece o nosso canal Seja muito bem-vindo ao canal JJ88 Eu sou o Jason Moraes Pessoal Então... Esse aqui é um estilo de vídeo Que a gente grava aqui no canal E como a gente gravou 15... Quase 15 minutos lá no Moinho Então a gente vai tocar aqui Mostrar um pouco da estrada Pra vocês Compartilhar com vocês Essas estradas Do sul do Brasil Eu não sei onde é que eu estou Eu estou de Paraíba A frente Indo... Sentindo São Jorge Guabichu Acho que é por aí E aí eu vou compartilhar Um pouco das minhas andanças Um pouco dessa estrada Com vocês Porque o pessoal do JJ Ele gosta de assistir a estrada Ele gosta de assistir os bastidores Ele gosta de ver o Jason O JJ Conversando com vocês Então aqui tem uma igreja Que a direita Que eu não sei Deve ter pegado um pouco No cantinho Gravando pra vocês aqui Hoje A gente grava Essa câmera fixa né pessoal Ela é fixa no carro Onde eu vou narrando aqui Sem olhar pra câmera E conversando com vocês Então gente É muito 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 maravilhoso A gente está aqui hoje Compartilhando um pouco Compartilhando um pouco Das nossas andanças com vocês É muito Muito gratificante Muito valoroso A gente A gente conversar com vocês Estamos a 238 km de casa Então eu estou voltando Gravei 4 reportagens hoje Top Todas as 4 Com essa do Com essa do Moinho aqui Moinho São Domingo O Moinho em funcionamento Ainda gente Que coisa de louco É uma casa dessas Parabéns pra família aí Por preservar Sabe O Leandro nos atendeu lá prontamente Ainda me deu 1kg de fubá Muito obrigado gente Pra fazer uma polenta Eu sou chegado Uma polenta Então é muito gostoso A gente andar A gente E aí pra você acompanhar um pouco Do que é o JJ Do esforço Que o JJ faz A gente Nós andamos aqui Em outros municípios Gente Eu não vou lembrar o nome A gente A gente gravou A gente está fazendo Um caminho diferente Tá A gente está fazendo Um caminho diferente agora A gente está fazendo A gente está vindo Por outra estrada Tá Se eu não me engano Aqui a gente vai sair Lá em Biraiaras Se o Cesar Vê esse vídeo De Biraiaras Um grande abraço Que Deus abençoe Um grande guia Nosso aqui Nós andamos aqui Mais de uma hora De Biraiaras Mas a gente veio por fora E agora a gente Está voltando por dentro Tá bom minha gente Uma grande alegria Uma grande satisfação A gente está aqui com vocês Compartilhando um pouco Das nossas andanças Pelo interior aqui Pessoal Meu Deus É Me enche o meu coração Eu estava com a Simone Bordinhon Que me conduziu hoje Me levou nesses lugares Assim Foi maravilhoso E eu Me dei conta De Eu me dei conta De algumas coisas hoje Que ela falou pra mim Puxa vida Você não sonhava Chegar onde você chegou É Talvez a gente No fundo a gente sonha Mas é Um grande sonho É Assim Dessa forma não Eu confesso pra vocês Que dessa forma não Dessa forma Que está acontecendo Assim Com tudo esse Com tudo esse amor Com tudo essa Esse pessoal sabe Assim Acompanhando o JJ Com tanto Com tanta devoção As pessoas Que conhecem um pouco Do nosso público Diz assim Vá Como o teu pessoal é legal Como esse pessoal Que assiste o JJ É um pessoal querido Então eu Gente Eu tenho assim Dentro de mim Uma grande alegria Uma grande Uma grande Satisfação De Compartilhar com vocês E Fazer um Um Simples vídeo Aqui no carro Se tornando Uma reportagem Muito assistida Né? Começo do ruim Vai ser Então a gente fica Muito feliz Muito contente Se você não é inscrito No canal Considere se inscrever É um botão Que tem aqui embaixo Para você ser notificado Dos vídeos O que que você O que que você encontra Aqui no JJ No Jais Nesse canal lindo aqui Aqui você encontra Coisas do sítio Da roça Coisas atuais Coisas antigas Entendeu? Então Você encontra aqui Do sítio Da roça Tudo que você pode imaginar É Muita coisa de antigamente Muita coisa atual Entendeu? Então tem para todos os gostos Nós já visitamos aí Mais de São dois mil e cem vídeos Com os vídeos curtos Eu acredito que a gente Já visitou mais de Mil e duzentos propriedades É muita coisa né gente? Mil e duzentos propriedades E E aí Você veja bem A gente Ó A gente pegou uma estrada de chão Eu amo estrada de chão gente É Eu amo estrada Tá? Você veja bem São Três horas e meia para ir Três horas e meia para voltar de casa Eu vou e volto sempre no mesmo dia Então eu vou gravo É muito Tem que ter muita força Muita energia Muita Sabe? E o que eu entendo Que tem o dedo de Deus Sabe? É Deus que aponta as estrelas que tem que brilhar E Deus um dia olhou para o Jason Para o JJ E teve compaixão Compaixão desse rapaz aqui Desse rapaz trabalhador Dedicado Por esse sonho Por essa causa O JJ Ele não é um simples canal Ele é um canal que tem por trás um grande propósito Que é ajudar o ser humano a ser do bem E tornar o mundo melhor Então em cada vídeo a gente tá ajudando a tornar o mundo melhor Tá ajudando as pessoas a serem melhores E é isso Sabe? E é isso Porque JJ Talvez você é novo aqui e você não sabe JJ É em homenagem ao meu pai Que é José Enio José Ao meu vô Que era o José O Zeca Ao meu bisavô Que eu não conheci ele O Zé Que era José também Então JJ Em homenagem aos meus antepassados Que foram homens do José Que... Com muita fibra Que... Gente, não é fácil Sabe? Nesse canal aqui É... Não vou dizer que é fácil Outra comunidade aqui à frente Vou dar um close pra vocês Olha só Muito bom Aqui a gente pega a direita E... E... E aí minha gente O que que... E aí o que que acontece Meu povo É... 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 O que acontece é que... A gente tá na estrada Olha que casão aqui à esquerda hein gente Uma casa antiga A casa linda hein Que você viu aqui Você pode observar Alguma coisa aqui Volte o vídeo pra tu ver Então minha gente É o que eu tava falando pra vocês Vocês observam Que é muito trabalho Muita dedicação nesse canal Sabe? Da minha parte da... É... Tem muito empenho Tem... Muito estudo Sabe? Muito estudo aqui do JJ Sabe? Eu acredito que pra você dar certo no YouTube É como fazer uma faculdade Sabe? Não é por acaso Muito trabalho Muita dedicação Muito esforço Como fazer O vídeo né? E também a gente Estamos muito... Assim de verdade Estamos muito felizes E a gente poder... Acho que aqui tá bom E a gente poder compartilhar com vocês Essas... Essas nossas andantes aqui pelo Sul do Brasil Pelas estradas Eu... Tenho assim Dentro do meu coração Uma grande alegria E uma grande gratidão A você que me segue Você que me assiste Porque... A gente faz... O simples vídeo do sítio Se tornar um momento especial E a gente faz... Você É... Você que tá aí do outro lado Você... Você caminhar com a gente Você... Você acreditar Você... Então você que tá aí Você sinta-se parte desse sonho Sinta-se parte desse sucesso Que é esse canal chamado JJ Tá? Pessoal... É... Agora são cinco... Dezessete e dezessete Cinco e dezessete da tarde No inverno Estamos no inverno ainda Que é uma casa... Não sei se vocês viram Uma casa bonita aqui à direita Do Manoninha Que é... Eu passei aqui e filmei ela Agora eu passei aqui e lembrei Então... Fiz uma entrevista com ela E aí né gente Então... A gente... A gente... Nós estamos muito... Muito satisfeito Porque... Deus tem levado e tem trazido a gente Todos os dias De vários lugares Trazido de volta pra casa Muita alegria E a gente tem levado a alegria Pra vida das pessoas A gente tem levado... A gente tem levado... Assim... A gente tem levado boas energias E a gente tá ajudando A melhorar esse mundo O JJ tem ajudado a melhorar o mundo Eu tenho certeza disso Pelo... Pelo que a gente ouve as pessoas A... Aquela... Vou passar pelo desvio aqui gente Aquela... Em cem metros... Faça um retorno Tá... Aqui gente... O GPS... Essa... Bom... Pelo jeito não é aqui Então nós estamos fazendo um retorno Acho que aqui a esquerda entra numa propriedade Né... E aqui a gente tá fazendo uma volta pra... Quatrocentos metros... Vire a esquerda Tá... E a gente... Pelo jeito a gente tá fazendo um... Um retorno por... Por fora né... A estrada principal tá lá esquerda E aí a gente tá... Estamos fora da rota do GPS gente Tá... Estamos aí totalmente fora Provavelmente a gente pega uma esquerda aqui E depois outra esquerda a gente volta pra estrada de novo Tá bom? Então gente... Estamos numa... Vire a esquerda e depois faça um retorno Nós estamos numa via desconhecida É... Bem certinho... A gente vai andar mais um pouco aqui Depois a gente vai fazer o... E aí depois a gente vai... Porque a gente... Quatrocentos metros... Curva suave à esquerda E aí... Vamos ver se o GPS já... Não... O GPS ainda não... Ainda não localizou... A estrada né... Gente... Não localizou então... Claro que a gente fica assim... Porque... O GPS manda... Vai à esquerda... Vai à direita... Vai nisso... Vai naquilo... E a gente... Agora a gente tá fora da rota do GPS... Mas... Daqui a pouco a gente volta... A gente disse que é um desvio né... Então eu estou mexendo a estrada ali... Que ali é uma... Uma via principal... A gente... Tá numa via secundária... Porém... Estamos... Estamos encontrando carro... Isso é bom sinal... Isso é sinal que... É... O pessoal fez... Fez o desvio também... Tá certo né... Vamos junto aí... Você vai compartilhando conosco aí... Essas nossas andanças... Essas nossas andanças aqui pelo... Rio Grande do Sul... Pelo Brasil... Pelo mundo né gente... Uma suave à esquerda... E depois faça um retorno... Tá mandando eu fazer um retorno... Mas não tem como fazer retorno... Então é um desvio né... Então acho que provavelmente... A gente tá fazendo um desvio de quilômetros né... Faça um retorno... E depois vira à direita... E aí daqui a pouco... A gente pega à esquerda... Continua aí por um quilômetro... É... Tá tudo certo gente... Vamos ver se o... Se o GPS já... Bom... Ainda um carro ali na frente... Vamos seguir aquele carro... Provavelmente a gente vai... Vai sair lá na frente... E é que... É engraçado que... Quanto mais a gente anda... Nos interior... Parece que melhor é... Sabe... Eu... Não me importo... De... Comprar no carro... E dirigir... Por muitos e muitos quilômetros... Pra... Pra levar pra vocês do outro lado... Então vocês... Vocês devem me ajudar... Que é deixar o like nesse vídeo... Vocês devem me ajudar... Compartilhando os nossos melhores vídeos... Como esse... Você deve gente... É... Contribuir com esse canal... Tá... Você deve contribuir com esse canal... Mas é... Que cada um tem um ritmo de andar... 300 metros... Vire à esquerda... Na rua... José... Hector... Estrada... Nova... Arassá... Rodovia... Valdemar... Menon... Olha só gente... Então a gente pegou um desafio... A gente pegou um desvio... Né... E deu certo... Vire à esquerda... Na rua... José... Hector... Estrada... Estrada... Nova... Arassá... Rodovia... Valdemar... Menon... Olha só gente... Então vamos junto aqui ó... Pegamos uma... Continuem na rodovia... Valdemar... Menon... Por 2km... Olha só... Você do canal vem com a gente aí... Nesse fim de tarde bonito... Nesse dia gostoso... Você tá aí... Andando com a gente aqui... Tá... É... Eu acho que a gente vai chegar no município de Guabiju... Um dos municípios menores do Rio Grande do Sul... Né... Acho que é Guabiju... É... Acho que é Guabiju... E aí pessoal... A gente vai seguindo o GPS aqui... Vamos junto... Vamos até em casa... Vamos guiando... Se eu pudesse eu levava vocês... Do canal... É... Por toda a estrada... Então... Isso que vocês estão vendo aqui é só um... Só um pequeno... Um pequeno pedaço das nossas andanças... Né... Gente... Mas vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Bem... Bem tranquilo... Feliz da vida... Tem umas ovelhas aqui à direita... Olha isso gente... Tem um monte de ovelhas... Que nos foi... Agora à direita... O cavalo... Né... Gente... Esse aqui Guabiju... É um dos menores municípios do Rio Grande do Sul... Se você tem informação... Comente aí no vídeo... Tá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Eu e você... Você e eu... Pelo Rio Grande do Sul... Tô muito... Muito feliz... Gente... Muito satisfeito... Por ter a companhia de vocês aí... Assistindo... Se você... Tá assistindo esse vídeo... Inteiro... É porque você é um seguidor raiz do canal... Você é um seguidor que assiste todos os vídeos... Em 300 metros... Vire à direita na rua José Bonifácio... Rodovia Valdemar Menon... Pessoal... Se você é daqui dessa cidade... Compartilhe esse vídeo... Para... Para as pessoas daqui... Para elas... Compartilhe esse vídeo... Para as pessoas... Vire à direita na rua José Bonifácio... Rodovia Valdemar Menon... Vire à esquerda na rua Tiradentes... E depois... Vire à esquerda na rua Romano Máximo Conte... Olha só... Pessoal... Vire à esquerda na rua Romano Máximo Conte... E depois... Vire à direita na rua José Bonifácio... Olha só... Gente... Eu tô seguindo aqui o que o GPS tá mandando... Vire à direita na rua José Bonifácio... Vire à direita na rua José Bonifácio... Rodovia Valdemar Menon... Vou ver aqui embaixo e nessa rodovia... Eu te faço... Um pouquinho... Ah gente... Mas é assim mesmo... A gente que não... Continue em Rodovia Valdemar Menon... Por um quilômetro e meio... A gente que não manja do GPS, pessoal, quer dizer, a gente manja do GPS, mas não manja do lugar, o abiju aqui, tá? Então, se você conhece esse lugar, se você é daqui, compartilha com o pessoal daqui ver, que a cidade deles está famosa, está no YouTube, no canal JJ88, tá? Então, a gente, inclusive, a gente já gravou aqui nos interiores dessa, o senhor diz, então vamos junto, gente, vamos seguindo nessa geral aqui. Felizão da vida, que estamos, é, estamos aqui andando e fazendo por merecer. São Jorge, 3 quilômetros, Ibiraheras, 24. Então, a gente não vai alcançar, a gente, gravar lá em, a gente não vai alcançar gravar lá em Ibiraheras, tá? Porque nós vamos gravar mais um pouquinho. Provavelmente a gente vai gravar aqui em São Jorge, município, município pequeno, assim, tipo, minha cidade lá, Capão Alto. E aí depois, gente, depois a gente vai, vamos seguir em frente, né? Feliz da vida. Verdade, feliz da vida, porque cada dia que nós saímos por aí, a gente fica mais feliz e mais satisfeito por ver o reconhecimento das pessoas, reconhecer o JJ, reconhecer esse trabalho maravilhoso que é um trabalho digno de... Um trabalho digno de ser apreciado, né, gente? E cada vez mais eu fico mais tranquilo pra gravar, pra falar pra vocês, porque realmente, gente, não é fácil você parar pra pensar que a sua voz vai ser reproduzida milhares e milhares de vezes em muitos corações, as pessoas ficam salvos no YouTube pra sempre. Então, cada vez mais eu fico mais feliz, porque nós estamos conseguindo, de verdade, cumprir a verdadeira missão, né? Que é ajudar o ser humano a ser do bem, tornar o mundo melhor. E aí a gente consegue fazer isso? Meu Deus, gente, aí tá um tesouro, né? E a felicidade. E a gente não consegue visualizar... É, como é que eu vou dizer? A gente não consegue imaginar cada pessoa, né, que nos assiste, né? Pessoa, cada ser humano... Cada ser humano que... Que por aqui passa, que se torna uma pessoa melhor. Então eu sou muito agradecido. Eu te agradeço no fundo do meu coração, no fundo da minha alma, por... Por a gente estar junto nessa nossa linda aí. Tá bom, minha gente? Então nós vamos... Vamos apreciando... Tudo isso... Tudo isso que a gente vive aqui... No São Jorge. Tudo isso que a gente vive junto no canal. Cada coisa, né, gente? Hoje, por exemplo... Vou dar spoiler do que vai acontecer. Eu entrevistei... Os Itali... Perdão... Os poloneses... Meu Deus, a Dona Agatha... Polonesa... Jesus Cristo, né, demais? Vocês vão ver o vídeo típico de polonês. Casa polonesa, roupa polonesa, artesanato polonês. Fala pro... Gente, assim... Muito 10. Vocês vão ver o senhor... 400 metros. Vire à direita na rua 30 de novembro. Um senhor chamado João. Que construiu uma praça de pedra... Pra... Pensando no mundo. Ele queria que esse momento que a gente viveu... Em 2020... Que esse momento... Fosse encontrado a... A cura... Pra... Essa doença... Né, que teve em 2020 no planeta. E aí, gente... Vire à direita na rua 30 de novembro. E aí, minha gente... Ele fez pelo mundo isso. Uma praça de pedra. Pedra. Pedra por pedra. 200 metros. Você vai se apavorar com isso. Depois eu filmei uma casa italiana, gente. Uma casa de mais de 100 anos. Típica italiana. Assim, daquele jeito que você gosta de ver. Aquele casarão típico... Aquele... Gente... Sabe aquele... Aquele casarão... Típico? Aquele casarão típico... Aquele casarão típico... Aquele casarão típico... São Jorge aqui, tá? Também na rodovia... Valdemar Menon... Por 34 quilômetros. E aí, gente... É... Essa casa típica... E o moinho... Que é esse vídeo aqui. Então, foram hoje... Gente... Hoje foram quatro... Quatro... Eu acho que é por aqui o caminho, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui. Então, minha gente... Como eu falei pra vocês... Então... A gente foi muito... Muito feliz... De verdade... Em... Tudo que a gente viveu hoje... Tudo que a gente vive sempre com vocês... E a gente... Eu observo... Que nós do JJ, pessoal... A gente tem... Crescido... É... Não só em número de seguidores... Mas a gente tem evoluído... O canal tem... O canal tem evoluído... Nós temos crescido... Nós temos... Assim... Como é que eu vou dizer... A gente tá fazendo a parte da gente... Pra... Ficar cada vez... Ficar cada vez... Assim... Como é que eu vou dizer... A gente ficar cada vez melhor... Pra vocês... Tá... A gente tá numa escala de crescimento... A gente tá numa escala de crescimento... Pessoal... Vai aparecer um link pra vocês... De outro vídeo nosso... No sentido da roça... É só clicar em assistir... Obrigado pela audiência... Minha gente... E até a próxima... Que Deus abençoe vocês... Valeu... Tchau... 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 Tchau...